O dia e o clima de Natal já está em vários locais aqui de Blumenau. E neste fim de semana, um morador aqui da nossa cidade inaugurou a decoração da casa. E olha que a casa dele até já virou ponto turístico. Ele iluminou toda a casa e você vai ver agora na reportagem de Danúvia de Souza e Lucas Fernandes. De longe o cenário já chama a atenção. Não é à toa que muita gente foi visitar a tal casa iluminada no bairro Garcia. O brilho é de encher os olhos. É uma coisa que antigamente a gente sempre tinha, mas não era tão bonito como ela hoje, né? A casa é do seu Almir, que trabalha como eletricista. Na primeira edição ele colocou 12 mil lâmpadas. Agora conseguiu aumentar para 20 mil. Foram seis dias de trabalho intenso só para montar as luzes. Eu sempre gostei do espírito de Natal. Para mim, espírito de Natal é tudo. Então eu tenho que incentivar hoje as crianças, porque parece que o pessoal está deixando um pouco de lado o Natal. Então eu acho assim, a gente tem que preservar o Natal. Então o espírito de Natal para mim é tudo, né? 85% dessas lâmpadas foram recuperadas. Elas eram de clientes do seu Almir e seriam jogadas fora. E o que ia para o lixo acabou virando um lindo cenário de Natal. A comunidade ficou impressionada com a iniciativa do trabalhador. Achei muito lindo, assim, o espírito natalino, né? Eu acho bom a gente lembrar e levar isso para sempre, né? Isso eu acho importante a gente não esquecer, ter sempre essa lembrança, né? A casa vai continuar iluminada até o dia de Reis em janeiro. Seu Almir vai ter um bom aumento no valor da energia elétrica. Mas isso não é nada perto do sonho realizado. E ele já tem planos até para o ano que vem. Ano que vem a minha meta é aumentar. Se tudo der certo, né? 30 mil lâmpadas. 30 mil lâmpadas. O projeto ano que vem é 30 mil, aumentar 10 mil.